Música Novamente neste programa Decolores, com todos os nossos telespectadores, numa saudação muito fraterna. Música Vertebrar cristandade em todos os lugares e em todas as circunstâncias, sempre de modo consistente e de um modo difundido para com todos. Esta vontade muito forte dos corcilhos de cristandade merece uma reflexão da nossa parte. Sabemos que a vértebra mantém com a coluna vertebral o corpo na vertical. Um corpo desvertebrado é um corpo fragilizado, partido, é um corpo que não permanece de um modo vertical. Este pensamento de Eduardo Boninho, vertebrar cristandade, e fazer com que os outros experimentem também este apelo a serem pessoas vértebras, têm como base a preocupação de que o cristianismo seja vivido com coerência, que seja vivido com testemunho de vida. Não é uma questão de discurso, de ideologia, de opção demagógica, de fazer prosélitos clientes para a igreja. É, pelo contrário, na sociedade, na vida concreta do dia a dia, vertebrar com Cristo essa mesma sociedade. Que ela tenha os grandes valores da humanização, palavra que não se desgasta no nosso programa, que tenha a pessoa no centro e que compreenda que todos os dias deve testemunhar com a própria vida. Por isso deve ser vértebra, alguém com uma personalidade cristã. Este ponto é muito importante, uma personalidade cristã. Não podemos ter um cristianismo de verniz, de fachada, meramente que pretende ser protagonista e impressionar. Mas deve ser algo que tenha a ver com a educação da nossa vida. Algo que tenha a ver com o mais profundo do nosso ser. A auto-educação, neste caminho que todos fazemos na liberdade. Procurar que o Evangelho, naquela frase bíblica, chegue até às nossas entranhas, até ao mais profundo do nosso ser. Então, onde estamos, seremos vértebras. E de uma maneira contagiante, no bom sentido da palavra, por osmose, muitos outros se farão vértebras. E a sociedade terá uma vertebração que a sustenta de pé, que a sustenta na esperança, neste grande caminho da humanização, neste grande caminho da valorização da pessoa humana. Nós somos vértebras na igreja, para sermos vértebras na sociedade. A nossa oração é o cálcio, que dá consistência à vértebra cada um de nós é. Mas não somos amorfos, não somos pessoas descomprometidas, mas somos pessoas vértebras que marcam na sociedade um caminho, uma opção, com um testemunho de vida. Continuamos a nossa caminhada em Decolouras, a tentar viver e a experimentar esta graça de Deus constante, permanente, difundida, de forma comunitária. É esta a grande experiência do Cursilho de Cristandade, na vida de todo aquele que um dia, por meio deste movimento, se encontrou com Cristo. Nestes últimos programas, estamos a ouvir a voz dos pastores. Segundo o passado encontro, no passado programa, encontramos-nos com o Papa Paulo VI, em 1966. Hoje, Sr. Dom Francisco, somos convidados a irmos até ao ano 2000, ano do jubileu. E neste ano, João Paulo II reuniu-se no dia 29 de julho, com o Eduardo Bonin, com o Monsenhor Gaiá, e com milhares de cursistas em Roma. Foi mais uma experiência de verdadeira outreia, outreia internacional, outreia mundial. Assim como nós estamos à espera, no dia 4 de maio de 2017, que aconteça, não é? Sr. Francisco, o que é que é para o movimento, e qual é que é a importância para o movimento, de uma outreia mundial? Antes de tudo, uma saudação a todos os telespectadores e telespectadoras da Canção Nova, para o Padre Ricardo Lameira e para a simpática equipa técnica que acompanha a Canção Nova. Aqui neste Santuário de Nossa Senhora da Conceição, do Monte Sameiro, onde eu vivi a minha primeira comunhão. Foi aqui que pela primeira vez eu comunguei Cristo na Eucaristia, depois dos meus pais aqui terem celebrado o seu matrimónio. Filho de uma família cristã, saúdo depois de todos os cristãos de Canção Nova e todos aqueles que espreitam Canção Nova, para perceber se aqui encontram alguma fonte de água viva. Deus queira que sim. Estive, Padre Ricardo, nesta outreia jubilar do ano 2000. Estava lá presente, foi num dia de muito calor, porque julho é tremendo em Roma. Porém, a Praça de São Pedro estava muito bem composta, parte da frente repleta de porcelistas e toda a praça cheia. Não foi das maiores multidões que esteve em São Pedro, claro, não foi como aconteceu em algumas canonizações, ou como aconteceu no funeral do Santo Padre João Paulo II, mas foi uma casa cheia. Eu não posso mais esquecer-me porque o Papa fez connosco uma celebração da palavra, veio de carro naquele pequenino Papa Móbile, como se costuma dizer, usando esta expressão estrangeirada, veio até ao altar mesmo, subiu a própria rampa das escadas de São Pedro, uma vez que tem aquela escadaria solena, mas no meio há uma rampa desenhada, e saiu junto ao altar já com muita dificuldade. Era um Papa João Paulo II, alquebrado e já marcado pela doença que o havia de levar para o céu. E disse-nos palavras de muito amor, de muito afeto, porque nesse encontro onde esteve também presente o Sr. Dom Maurílio de Gouveia, que me acompanhou com o Marcelismo de Évora, num avião cheio de Portugal, fizemos um voo charter para Roma, acompanhado por ele, foi de facto muitíssimo consolador ver o Papa com a sua paternidade abraçar os cursivistas, essencialmente da Europa, mas com presenças significativas de todos os continentes. E daí deixou-nos uma palavra de comunhão, de estímulo, de jubileu, de, enfim, de vivência, que procurámos fazer intensamente da inteligência plenária. O que significa, dissestes tu, uma ultraia mundial? Os cursos de cristandade, como o cristianismo, porque os cursos de cristandade são uma vivência do cristianismo, só se implantam quando se inculturam. O cristianismo está plenamente num povo quando se torna cultura desse povo. Quando se exprime nos pormenores da arte, da música, da pintura, da escultura, da poesia popular, quando se faz religiosidade popular. Há muitas pessoas que não entendem a religiosidade popular. A religiosidade popular é a viagem do cristianismo, do coração, pelas artérias, pelas veias, até aos capilares mais íntimos, até lá aonde está o último recanto do povo. Talvez iletrado ou analfabeto, que tem a sua expressão poética, e tem a sua mística, e tem a sua espiritualidade própria. Gente do campo, gente do mar, gente da montanha, gente da pastorícia, gente da caça. Enfim, comerciantes itinerantes, mas aí se faz cultura o cristianismo. E quando chega aí, quando chega aos capilares, quando se faz religiosidade popular, atingiu, de facto, a camada mais profunda da sociedade. É evidente, como diz a Carta Magna da Pastoral, da Evangelização, Evangelho no Ciandi, da saudosa memória do Papa Paulo VI, isto, a Pastoral deve purificar a religiosidade popular, mas importa também que se sirva, no bom sentido da palavra, como ponto de partida para a sua missão da religiosidade popular, que nunca a despreze, que nunca a ignore, que nunca a retule como ignorância, mas que perceba, de facto, que está ali um filão para fazer a viagem de volta, do capilar à aveia, à artéria, até ao coração outra vez. E é esta viagem que é preciso fazer com os mais simples, onde muitas vezes encontramos vivamente presentes as bem-aventuranças, onde encontramos as obras de misericórdia, na genuidade da vizinhança, da boa vizinhança, onde encontramos a pureza da fé, naquela confiança total nas dificuldades expressas pelas promessas, pelas orações do povo, onde encontramos um valor muito grande, que é a capacidade de dar a vida para o seu amigo. Nos pescadores, nos alinhadores, quantos voluntários e quanta gente não dá a vida. Ora, esta enculturação passa-se nos cursos de cristandade. No México, é uma maneira própria de se viver o curso de cristandade. Na Guatemala, no Peru, imaginemos como é que se viverá o curso de cristandade e se fará contemplação e silêncio na Coreia do Sul. Nos intervalos dos cursinhos, o diálogo do corredor que nós aqui fazemos, lá muitas vezes é vivido no silêncio, através de gestos, imagina, de yoga, que vem do budismo, não é? Em que eles querem fazer o encontro consigo próprios em salas de silêncio e o trabalho de intervalo entre os cursinhos, entre os rolhos no cursinho, passa por dinâmicas do Oriente. A enculturação dos cursos que estão dados no Camboja, nas comunidades que vêm, de facto, para a Europa, onde os cursinhos são feitos. Por exemplo, na França, os cursinhos em língua francesa acontecem nas comunidades cambodianas, que são muito férteis em cursinhistas. Fui encontrá-los em Brisbane, na minha visita ao Encontro Mundial dos Cursos de Cristandade, na Austrália. Lá estava um grupo muito numeroso de cambodianos. Ficámos admirados, por exemplo, com a expressão dos cursos de cristandade nas Filipinas. Ora, essas diferentes riquezas do movimento, quando se vai aos Estados Unidos, chega-se a encontrar, como, por exemplo, na Diocese de Los Angeles, onde estive três vezes, na Califórnia, cursos de cristandade em várias línguas, cambojano, coreano, hispânico, para os latino-americanos, espanhol, para os espanhóis vindos do continente europeu, português, inglês, francês, alemão, polaco, lituano. Onze línguas, concretamente, se faziam os cursos de cristandade. O Secretariado Nacional dos Estados Unidos conta com uma grande quantidade de línguas em que os cursos de cristandade são feitos. Os nossos irmãos da Croácia, o croata, os cristãos que vêm, por exemplo, da República Checa, em Checo. Ora, isto é uma variedade que se encontra, como já falámos num dos nossos programas, no De Colores, em Espanhol Cantado. A autoria mundial faz-nos perceber que somos um. Faz-nos perceber que somos um corpo, e o corpo de Cristo. que ele é cabeça. Faz-nos perceber que na nossa variedade não nos podemos singularizar de tal modo que nos tornemos membros que não pertencem ao corpo. É um momento de grande riqueza de sentirmos tudo o que nos une, de sentirmos tudo aquilo que é o nosso carisma fundacional. Porque, afinal, tem que ser o mesmo carisma com expressões culturais diferentes. Mas o mesmo carisma. Carigmático, ambiental, movimento de conversão, cristocêntrico, com a teologia paulina da graça, Maria como educadora, Nossa Senhora modelo, a Senhora do Simo. Esta dinâmica tem que estar presente numa autoria mundial, onde todos se sentem em casa, cada um com a sua expressão, com a sua cultura, com a sua vivência, mas na comunidade, que é este grande movimento, amado pela Santa Sé, na expressão que lhe dá da aprovação pontifícia dos seus estatutos, que o quer missionário e evangelizador em todo o mundo, enculturizando-se na cultura para que não seja, de facto, uma imposição de uma visão europeia ao mundo, mas que seja o cristianismo vivido na cultura in loco. A autoria mundial tem essa riqueza, a riqueza da diversidade, percebendo todos nós que somos uma diferença. Então, aquilo que o Papa João Paulo II disse, no número 3, e que o Sr. Dom Francisco assistiu pessoalmente, Estimados irmãos e irmãs, sede corajosas testemunhas ao serviço da verdade e trabalhais sem trégua, com a força da comunhão, nasce na experiência de um cursilho e nasce também, e é um exemplo disso, uma ultra mundial. É preciso nós percebermos também o contexto. E mais à frente, neste mesmo número 3, o Papa concretiza, diaconia da verdade, se tornar viva nas vossas vidas cotidianas, a diaconia da verdade. O Papa João Paulo II vivia, com muita angústia mesmo, aquilo que nós podemos chamar a realidade do nosso tempo contemporâneo, que é o relativismo absoluto. O Papa escreveu um documento aonde falou da verdade, da objetividade da verdade, a importância de sermos fiéis à verdade. não há, de facto, uma posição em que o relativismo absoluto seja aceite pelo cristianismo. A relatividade é um facto. Nós somos aquilo que as nossas circunstâncias nos fazem ser, como diz a Ortega Gasset. esta é a relatividade na nossa vida. Se eu tivesse nascido nas Filipinas, ou no Peru, não seria a mesma pessoa que nasceu num ambiente português, minhoto, numa família em Moçambique. A minha história faz-me. portanto, nós temos relatividade na nossa vida e sabemos perfeitamente que a verdade se apresenta no contexto de cada pessoa. Que a última instância é, de facto, a consciência humana. Que o santuário íntimo e interior da pessoa humana faz a verdade da pessoa humana. A minha verdade, a tua verdade, é à luz desta verdade íntima e interior que Deus conhece melhor que nós, porque conhece as nossas circunstâncias de liberdade interior e não liberdade interior para nos julgar. Seremos julgados no amor um dia, porque o amor é a plenitude do conhecimento. Ninguém conhece melhor de quem ama e Deus conhece-nos como ninguém. É o absoluto conhecimento e como tal seremos julgados no amor, porque o amor é a plenitude do conhecimento e na plenitude do conhecimento é o julgamento mais justo que pode haver. Nós seremos vistos em todos os nossos condicionalismos, em todas as circunstâncias que nos envolveram e nos levaram a escolher ou optar a realizar determinados atos ou não a realizar pela omissão. mas esta dimensão que temos que considerar a que chamamos relativismo não é o relativismo absoluto aonde chegamos a afirmar que não há verdade. Dizer que não há verdade é o mesmo que dizer que não há bem nem mal e é o mesmo que dizer que não é possível chegar a Deus que é a fonte suprema da verdade. É a verdade. e através do esplendor da verdade um documento do Papa João Paulo II ele fez esta afirmação muito clara e pediu aos cursilhistas que na sua vida servissem a verdade a diaconia da verdade que no mundo com a sua coerência muitas vezes até ao martírio até ao sofrimento não embarcassem numa cultura do relativismo absoluto que o Papa Bento XVI veio a retomar com grande preocupação. O relativismo absoluto significa dizer que não é possível ao homem racionalmente alcançar Deus nem ter uma expressão ética definitiva e esse drama do homem é de facto a vivência de um pós-modernismo ou seja já não há possibilidade de se chegar filosoficamente a Deus. é esta posição do Papa de grande desafio que os cristãos mostrassem que há verdade e como é que se mostra que há verdade? Pela coerência se eu acredito profundamente em Deus como verdade a verdade da minha vida a grande descoberta da minha vida vivida num cursinho de cristandade em que Deus se me revelou no seu amor então eu sou fiel a essa verdade numa coerência de vida a diaconia é o serviço o serviço à verdade a verdade é maior que eu não sou eu que faço a minha verdade não sou eu que instrumentalizo a verdade não sou eu que manipulo a verdade eu sou fiel servo da verdade e tento ser fiel à verdade suprema que é Deus não faço Deus à minha medida não invento Deus segundo o meu interesse mas sou fiel servidor de Deus como Nossa Senhora a humilde serva do Senhor gostava muito aqui de dizer um adagio popular quem não vive como pensa acaba por pensar como vive para se justificar quem não é fiel à verdade que tem no seu coração que descobriu acaba por depois manipular a verdade para se justificar ora o Papa pediu esta coerência aos cursinistas no momento de muita dor do mundo em que se perder a verdade perde Deus e perder Deus no fundo é perder-se o homem porque o homem sem Deus deixa de ter a sua dimensão de filho e de fraternidade para entrar numa dimensão de objeto e de coisa que se mistura com as outras coisas é no mundo materialista mais uma coisa e é assim que o homem é muitas vezes tratado manipulado instrumentalizado descartável porque perdeu a sua grande dignidade de filho de Deus não somos apenas animais racionais que atingimos uma perfeição na evolução nós somos muito mais somos filhos de Deus levamos uma centelha de infinito e de eternidade somos sagrados porque sagrados por Deus e é esta dimensão do homem que o Papa João Paulo II nos desafiou ali a viver vivia-se nesse contexto se há ou não uma verdade ética moral se há ou não uma fidelidade à verdade se há tantas morais quantas pessoas no seu subjetivismo ou se há uma moral toda a problemática do respeito pela vida pela pessoa humana a dignidade do idoso a dignidade do pranaturo da criança no seio da sua mãe etc agora aqui ao ouvi-lo para pensar nesta diaconia da verdade é que no fundo o Papa está a convidar-nos a sermos nós também diáconos de nós mesmos da verdade uma das experiências que somos convidados a fazer no curso de cristandade é a conhecermos a nós mesmos para não termos medo muitas vezes dos monstros que existem dentro de nós uma das meditações que eu fiz com este programa de Ecolors foi exatamente aquela frase de Eduardo Boninho é mais fácil o homem ir da terra à lua do que ir da sua superficialidade à sua interioridade de facto o homem escapa de si próprio o homem no seu ativismo inventa formas de se encontrar se não encontrar melhor dito teme encontrar-se teme chegar dentro de si e descobrir o velório um morto um homem que está morto por dentro que não é exatamente o homem que um dia desenhou e sonhou o homem que sabe que deve ser o homem que deve ser está morto e ele é simplesmente o homem que vai sendo e muitas vezes vai sendo porque não tem a coragem de fazer a sua vida mas deixa-se arrastar pela vida vai arrasto pela vida e esse medo de si é o medo do silêncio é o medo da introspeção é o medo do exame de consciência é o medo do encontro consigo próprio então prefere a futilidade a banalidade muitas vezes um ativismo que o leva à lua e aqui também pode ser a fantasia o sonho a lua andar na lua e teme encontrar-se consigo porque quando se vê ao espelho não se sente bem sente-se deformado não sei se às vezes a própria expressão artística do nosso tempo não exprime digamos a deformação do homem o homem como se vê assim se projeta na arte eu penso que sim que há expressões do feio pelo feio que é o desencontro do homem consigo mesmo este desencontro doloroso é necessário fazer esta viagem porque quando nos encontramos connosco próprios nós começamos uma estrada começamos um caminho no fundo quando nós estamos numa grande cidade com um mapa e queremos ir para algum sítio nós podemos descobrir o sítio para onde queremos ir imaginemos que encontramos no mapa estação Santa Apolónia porém eu tenho que saber onde estou se eu não souber onde estou se eu não souber que estou por exemplo na praça do Império eu nunca chego à estação Santa Apolónia eu tenho que saber onde estou para perceber para onde vou e este de descobrir onde estou é o primeiro passo para fazer a viagem para onde quero ir infelizmente muitas vezes não queremos ir para parte nenhuma muitas vezes não temos o mastro alto da vida aonde se sustenta a grande vela que conduz o barco no sentido de um norte que a buço indica não temos viagem a fazer estamos parados no meio do mar e temos medo de subir ao barco e olhar para fora preferimos muitas vezes como costumamos dizer numa gíria popular esconder a cabeça debaixo dos cobertores ou então vivermos de uma maneira alienada para não nos encontrarmos este desafio da introspeção é muito importante então nós hoje poderíamos terminar este nosso programa gravando cada um de nós no seu coração no fundo aquilo que é o resumo do rolho da graça santificante Deus ama-te como tu és Deus deseja-te como tu és ama-te tu como tu és exatamente esse é o passo para o encontro connosco sem medo não nos podemos encontrar connosco às escuras é bom levar essa luz para nos encontrarmos no amor connosco próprios percebermos que somos amados como somos e não temermos o encontro connosco mas eu gostaria de terminar também lembrando que o Papa disse aos porcelistas neste encontro foi um desafio muito grande que não fôssemos franco-atiradores que não fôssemos uma espécie de freelancers autodidatas do cristianismo que não andássemos numa atitude de privatização da fé no tal subjetivismo mas que fôssemos igreja que caminhássemos com a igreja que vivêssemos em igreja ao ritmo da igreja porque aqueles que são autodidatas da fé enfim no sentido do isolamento da privatização da fé num subjetivismo que não constroem em comunhão com a igreja acabam por se perder no mar há solitários que se perdem por isso o Papa disse estas frases nenhum carisma dispensa da referência e da submissão aos pastores da igreja cujo discernimento é uma garantia de fidelidade ao próprio carisma a presente o treia suscita em todos vós uma renovada fidelidade à vossa inspiração original e uma comunhão eclesial mais firme eu não gostaria de encontrar cursilistas isolados num trabalho autossuficiente gostaria de encontrar todos os cursilistas em igreja quando partimos para a viagem do alto mar nunca esqueçamos o cais de regresso o posto de abrigo que a nossa barca tenha lugar marcado no cais aonde depois da viagem da pesca dos homens regressamos e temos lugar então aí com os outros barcos retempramos as forças no tempo encontramos a energia para viver no mundo não queremos ser referenciais para nós próprios autorreferenciais queremos ser sempre em comunhão e em igreja evangelizadores de um mundo que espera o testemunho de fidelidade então estando nós na casa de Maria nesta casa da senhora da conceição terminemos com estas palavras que o Papa João Paulo II disse também aos curselhistas na Praça de São Pedro neste mesmo dia 29 de Julho de 2000 olhai para Maria exemplo de indefectível fidelidade a Deus e como ela em cada circunstância depositai a vossa confiança em Deus Pai de misericórdia que orienta os vossos passos ao longo do caminho da verdade e do amor obrigado Sr. Dom Francisco por mais este dia por mais este programa que sejamos nós de facto todos estes diáconos da verdade eu é que agradeço por esta oportunidade que me é dada de exercer o meu ministério ao serviço de todos no encargo que me foi confiado de acompanhar espiritualmente o organismo mundial do discurso cristandarte e aqui nesta basílica onde está a presença muito viva de São João Paulo II que conduziu esta loteira no dia 29 de julho de 2000 na sua presença tão significativa que foi a rosa de ouro que ofereceu este santuário na relíquia de uma gota do seu sangue e também de um solidão que ele usou quando daqui falou às famílias de Portugal na sua visita a Portugal eu invoco a bênção do Senhor para todos os senhores telespectadores para todas as senhoras telespectadoras que o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre o nosso auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém com um abraço muito grande até ao próximo programa e não esqueçamos sempre Decolores Decolores Sou o padre Paulo Gandarinho pertenço à Diocese de Aveiro e entretanto acabei por fazer o meu curso também na Diocese de Aveiro em fevereiro de 89 tinha dois anos de sacerdote acabo por fazer esta experiência fruto também do convite de um casal que na altura estava e vivia em Sangalhos no Conselho de Anadia e a ideia daquele casal seria no fundo com um sacerdote novo poder transformar um pouco todo aquele Conselho aquele acipestado de Anadia que é certo é que no final de 89 fui transferido para o acipestado de Águeda mais concretamente a cidade e a paróquia de Águeda e entretanto em 93 ao mudar de freguesia aí então acabei por entrar um pouco mais nesta vivência constante do movimento escuro de cristandade a grande riqueza para mim foi efetivamente crescer caminhar com pessoas sentir sentir que o encontro com Cristo nos transforma nos deslumbra e ao mesmo tempo nos leva a entusiasmar no sentido de transformar os ambientes de transformar as nossas vidas dou graças a Deus por ter feito essa experiência e ao mesmo tempo este trabalho que é possível cada vez mais com egos a ser a viver e ao mesmo tempo a deslumiar a grande riqueza que é o amor de Deus e a misericórdia de Deus para com a humanidade muito a fazer é verdade simplesmente também sinto que uns com os outros somos capazes de ir mais longe e mais além sinto que esta é uma hora de graça e de benção nesta proximidade também celebrarmos a ultraia mundial em terras de Portugal concretamente em Fátima e será um impulso muito grande que o Espírito pode suscitar em homens e mulheres que um dia se encontraram com Cristo e que também com os sacerdotes poderão levar a que a Igreja vá mais às periferias vá mais ao encontro das pessoas de color O que é o que é o que é?